O pessoal do Corpo de Bombeiros tá fazendo uma fiscalização nas boates aqui de Goiânia. Mônica Novaes volta aqui. Mônica, a fiscalização não é pra pegar o pessoal que toma os Guaraná não, né? A fiscalização é pra ver se tá tudo certo, é pra segurança da turma, né? É bem isso, viu, Branquinho? É a Operação Boate Segura, que começou no dia 27 de fevereiro, vai ser no estado todo. E a gente tá aqui na porta, né, de uma das casas noturnas, boate, pub aqui da capital, que já foi vistoriada, tô aqui ao lado do Tenente Coronel Faria. Boa noite, Tenente, obrigada. Boa noite, o prazer é todo nosso. A gente tá aqui, vamos tentar ser bem objetivos, porque daqui a pouco o pessoal tem que abrir as portas, né? A banda já tá passando som, quer dizer, e aqui tá tudo tranquilo pra quem vier frequentar, fazer isso com segurança? Exatamente, nós fizemos questão de trazê-los num empreendimento que tem um histórico já de segurança, justamente pra que a gente pudesse mostrar o que a população deve se preocupar quando tiver num estabelecimento de reunião de público com características semelhantes. Nós estamos, como foi dito, intensificando a Operação Boate Segura. Essa é a primeira fase da operação, desde, na verdade, do dia 27, o último agora de fevereiro. Nós já fizemos o levantamento em 295, 259, perdão, locais de reunião de público entre boates, casas de show, pubs e bares. E estamos com esse processo. Vários desses empreendimentos já foram certificados a partir do dia 27 e a gente já notificou outros vários estabelecimentos e temos 30 dias pra que eles se regularizem. Vamos dar uma entradinha aqui, então. Vou pedir pro Isaíldo me acompanhar. O senhor vai na frente. O que a gente já pode mostrar pra quem tá em casa aí, que são, assim, as principais observações? A questão de saída de segurança, condições das portas. O que é que a gente pode ilustrar? Então, acho que a primeira coisa que a gente deveria se preocupar, né, quem chega numa casa dessa, é saber se ela tá certificada pelo Corpo de Bombeiros. Então, existe um documento emitido pela corporação que se chama CERCOM e que é emitido anualmente. E ele indica que aquela casa já foi vistoriada naquele ano pelo Corpo de Bombeiros e que ela encontra-se em condição de segurança. E onde fica esse certificado? Vou pedir pro senhor passar aqui na frente. Bom, esse certificado, ele tem que estar visível e se a pessoa que vier à casa noturna não conseguir identificá-lo, porque às vezes ele pode ficar em lugares diferentes. É só pedir pro proprietário pra identificar onde é que está. E questão estrutural, né? A gente tá passando aqui pelas portas, portas que são fáceis aqui de serem empurradas, abertas. E isso é observado pelos bombinhos? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente faz a nossa inspeção, nós verificamos se essa documentação está ok, verificamos a quantidade de público que a casa comporta e existe um cálculo pra que isso seja feito. Então, é importante que a população tenha consciência, saiba, e isso fica na documentação, qual é o público máximo. E a gente pode observar as saídas de emergência, nós temos a saída de emergência. E pro Isaíldo ali, né? A sua direita, Isaíldo, tem uma porta ali, né? Sinalizada, tem que estar devidamente sinalizada, porque é um ambiente frequentado durante a noite, se tiver uma pane, um problema de energia, o pessoal tem que ter facilidade. Exatamente, vocês podem visualizar que ela tá indicada, com a indicação de saída, na cor verde. Existem ali um bonequinho que indica a saída e ela geralmente tem uma ferragem antipânico, que é um dispositivo de segurança que se houver algum sinistro aqui dentro, algum tumulto e as pessoas precisarem sair, elas só vão empurrar ali e a porta ela se abre. E a porta ela só se abre de dentro pra fora. Outra coisa que a gente pode visualizar é a presença de extintores de incêndio em lugares visíveis e sinalizados. Bem do lado esquerdo ali do palco, né? O pessoal da banda tá ali, o Isaíldo vai conseguir dar um close ali, então. Tá no local correto? Exatamente, ele precisa estar ali visível e indicado. Então, existe ali um adesivo em cima que indica a presença do extintor. E ali, até inclusive tem uma pessoa ali no momento agora, é só ele retirar o extintor e fazer o rompimento do lacre e fazer a aplicação do material. Então, acho que dos dispositivos de segurança que a população tem acesso visualmente, acho que o principal é o certificado do Corpo de Bombeiros. Então, é a presença do documento, a presença da indicação da capacidade de público, as saídas de emergência e a indicação e a presença dos extintores de incêndio. Aqui já foi tudo vistoriado, o pessoal faz tudo conforme as réis. Exatamente, esse local aqui é um local que tem um histórico de segurança. Então, a gente geralmente costuma usar aqui como modelo pra gente poder indicar o que é certo, o que é errado. Vocês têm encontrado muita dificuldade por onde passam? O que acontece é o seguinte, esse tipo de empreendimento, essas casas de reunião de público, geralmente elas funcionam em horários alternativos, à noite, final de semana e tudo mais. Então, o que acontece? Nós estamos lançando essa operação justamente pra poder fazer a cobertura desse tipo de empreendimento. Porque nós temos sim equipes de plantão que trabalham em regime de plantão, mas o grosso do nosso trabalho acontece em horário comercial. Então, nós estamos justamente lançando essa operação, intensificando essas inspeções pra cobrir também esses empreendimentos que trabalham nesses horários alternativos. A gente, infelizmente, teve o episódio da Boate Kiss, que foi uma tragédia no sul do país. E desde então, essas regras se tornaram mais rígidas, as fiscalizações também trouxeram melhorias pro trabalho do bombeiro também? Exatamente. Infelizmente, esse tipo de ocorrência, esse tipo de tragédia, ele acaba despertando na população e no poder público uma preocupação maior em relação a essas ocorrências. E isso ajuda a aperfeiçoar a isolação, ajuda a intensificar os processos de fiscalização. Então, na verdade, é uma tragédia lamentável, mas que acaba tendo, no futuro, uma repercussão positiva, porque é um ensejo, é uma forma da população voltar aos seus olhos e o poder público também voltar aos seus olhos e os seus recursos, no sentido da gente intensificar e aprimorar a legislação e a própria fiscalização. Pra gente finalizar, então, o senhor pegou aí o documento que o senhor mencionou lá no comecinho, só pra quem tá em casa acompanhando a gente, Branquinho, ver esse certificado aí de conformidade, que é muito importante estar num lugar visível pra quem frequenta saber. Aqui tá tudo... Exatamente. Esse certificado aqui é o que atesta anualmente, ele é emitido todos os anos, de que aquele ambiente é seguro, foi fiscalizado pelo bombeiro. O que acontece é que, muitas vezes, a gente faz a fiscalização, passa as determinações, acontece algumas vezes do empreendedor lá, do proprietário, fazer alguma alteração. Então, é importante que não só o documento esteja, mas se a população conseguir visualizar também as saídas e tudo mais. Se tiverem algum... Eu vou passar um telefone de contato aqui, se, por exemplo, a pessoa chega numa casa de show dessa à noite, né, de madrugada e tudo mais, e visualiza uma situação que está flagrantemente irregular, ou seja, você tá vendo ali que a quantidade de públicos não é adequada, ou que não tem as saídas de emergência desobstruídas, ou que não tem extintores visíveis, pode ligar no telefone 193, que é 24 horas. Nós já temos equipes prontas pra fazer essa fiscalização de emergência. Nós temos também, no site do Corpo de Bombeiros, um campo destinado à denúncia, onde a pessoa pode entrar lá e fazer. E nós temos ainda um terceiro telefone, só que esse funciona só em horário comercial de segunda a sexta, que é o telefone do Comando de Atividades Técnicas, que é o 3286-1500. Então, em qualquer um desses canais pode ser feita a denúncia, que a gente, o mais breve possível, nós vamos fazer a inspeção. Muito obrigada, então, por todas essas informações. Eu voltei com você, Branquinho. Pois é, o pessoal que frequenta, até o pessoal também das boates, das casas de eventos, pode achar que isso é uma questão muito burocrática, mas não é. Ela é essencialmente prática. Como a Mônica muito bem levantou, a gente tem que evitar aquele pesadelo que aconteceu na boate que isso, que isso nunca mais aconteça. Ô, Mônica, a Mônica que já morou fora num país dos pubs e que curte um rock que eu sei, aí você está em casa, né, Mônica, nessa boate aí, né? Com certeza, viu? A gente, inclusive, está tomando um tempinho aqui da banda que está precisando passar o som. Agora eles podem, agora eles podem, que a gente agora já está num momento de descontração. Vamos ver aí, ó. Vamos ouvir um pouquinho o que vai ter aqui.